Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. Bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública foram enviados para o Mato Grosso do Sul para ajudar no controle do fogo na região do Pantanal. Os 40 bombeiros da Força Nacional de Segurança Pública chegam hoje de tarde à região. A portaria autorizando a ida foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial. O envio atende pedido do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Além do efetivo, o apoio conta com 12 viaturas e equipamentos especializados. Os bombeiros vão atuar na região por 30 dias, prazo que poderá ser prorrogado. E este reforço se soma ao enviado no dia 23 de setembro. Na oportunidade, também foram destacados 40 bombeiros da Força Nacional para o combate aos incêndios no Mato Grosso. Eles também têm apoiado ações de assistência humanitária às famílias ribeirinhas e resgate de animais silvestres. Glauco de Queiroz para o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro prorrogou a redução de tributos sobre medicamentos e produtos usados no combate à Covid-19. O decreto mantém a redução do imposto sobre produtos industrializados do PIS-PASEP e da COFINS. Entre os produtos estão máscaras de uso hospitalar, álcool em gel, óculos e viseiras de segurança e aparelhos de terapia respiratória. Os médicos terão um ramal exclusivo dentro dos canais que já existem para denunciar casos suspeitos ou confirmados de violações de direitos humanos. A ideia é fazer com que esses casos, que já são de notificação compulsória, cheguem mais rápido aos órgãos competentes para a proteção das vítimas. O novo canal será exclusivo, uma espécie de linha direta para médicos denunciarem abusos ou qualquer violação de direitos detectados em pacientes. O número 101 é fruto de uma parceria entre o Conselho Federal de Medicina e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e vai utilizar a estrutura já existente dos canais de denúncia Disque 100 e Ligue 180. Quando o profissional da área médica ligar para efetuar uma denúncia nos canais de atendimento Disque 100 ou Ligue 180, a ligação será direcionada para o atendimento específico dessa categoria profissional. A ideia, segundo a ministra Damaris Alves, é facilitar o encaminhamento de denúncias anônimas dos profissionais de saúde. O número 101 tem a intenção de aumentar o índice de acolhimento e proteção das crianças e adolescentes vítimas de todo e qualquer tipo de violência. Para esta médica, o novo canal pode evitar novos abusos e agilizar a proteção às vítimas. As notificações mais ágeis trarão para essas vítimas mais segurança, para que elas consigam ter as medidas protetivas sendo tomadas de maneira mais rápida e mais ágil. Mesmo com a suspensão das aulas na rede pública por conta da pandemia, o governo federal garante a alimentação dos estudantes. Já foram distribuídos 10 milhões de kits de alimentos às famílias dos alunos. Nessa pandemia, o ônibus escolar tem outra função, entregar alimentos. Dona Raimunda, que mora no Tocantins, tem filhos matriculados na rede pública. Sem renda e sem merenda escolar, a comida chega em boa hora. Tudo a gente dá graças a Deus, né? Porque tudo que chega, o café, por exemplo, hoje eu não fiz pela manhã porque o meu tinha acabado, né? A massa, o feijão também meu, o último eu coloquei hoje para cozinhar, já está cozinhado, né? De abril até agora, 40 milhões de alunos receberam os kits. Além de garantir comida na mesa, as novas regras do Programa Nacional de Alimentação Escolar ajudam os agricultores familiares. Parte dos alimentos vem dessa produção, o que movimenta a economia local. Agora em setembro, pagamos a oitava parcela, do total de 10 parcelas, aos estados, municípios e distrito federal. Transferindo 3 bilhões de reais, do total de 4 bilhões de reais. A gente fica por aqui, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Tchau!